Música Fala galera do canal aqui, fala aqui com AlexNateGames trazendo mais um vídeo E vi hoje trazendo aqui, essa gameplay desse jogo fazendo dessa série aqui do canal Dedutando esse jogo que é chamado aqui galera Super Cat Tales U2 galera Esse jogo aqui mesmo que é muito incrível que eu estou fazendo aqui a série do canal Que algum de vocês estão gostando, na minha opinião eu acho Então nesse episódio aqui galera, a gente vai tentar aqui galera Derrotar esse comandante com o bloco Eu sem querer aqui, eu peguei um sino aqui porque eu gravei um vídeo dele que deu um erro Que estava travando o celular, mas vamos aqui rápido Porque a gente precisa derrotar esse filho da manga do coboque Então, vamos nessa fase aqui que é chamado cidade de dinheiro aqui Porque a gente ia pegar o sino, viu galera Então vamos lá, pegar aquele sino né É, pegar aquele sino que fica aqui E eu comprei a paga Porque em algumas fases, você pensa essa merda essa parte, entendeu Desculpa a palavrão aí né Merda quer dizer não é xingar né, bosta também quer dizer né Então vamos aqui, vamos aqui pegar esse sino Para te poder, que mesmo galera Chegar naquela fase do coboque Nem derrotar ele né Essas coisas né Vamos lá, vamos Vamos matar esse filho da mãe do coboque Vamos lá galera A gente precisa chegar nele lá Eu não sei o que vai acontecer Né, só você ver aí galera né Comigo né Então vamos aqui logo né É, ir lá né Aí eu tô com uma pá aqui né Peguei um sino Só falta um galera E vamos chegar lá Pronto, deixa eu ver aqui Pegamos um sino Estamos com Deixa eu ver aqui É, não dá pra ver não Tem que ver só no mapa Tem que passar de fase aqui Ó o Brutus ali ó galera Meu Deus do céu Então vamos aqui Vamos aqui passar de fase É, porque não é Pronto, aqui passamos de fase É, falei muito demais Passamos de fase Estamos com Sessenta de sino Olá mano Sessentazinho Olá Sessentazinho Vamos aqui chegar nele Não sei o que vai acontecer Ó Ele, ele me fala Ele, o guarda real Que esse cara aqui Ele falou que é pra poder usar É pra ir antes de Aquela, essa fase aqui E falar com ele Eu não sei o que é isso Então, vamos lá falar com ele Né, não sei Porque no outro episódio Não me lembro Se eu for lá falar com ele Essas coisas Então, vamos lá falar com ele Sei lá Antes daquela fase ali Então vamos aqui nessa fase Né, que é nevada Né Tá que incrível também, né Vamos lá Vamos aqui Tem umas pessoas Que é tipo Nessa fase já Né, galera Vocês viram, né Mano, parece que Atrás daquele cara Tem um sino, velho Nada a ver, mano Será que essas pessoas Dão um sino Ó, falando que tem que Por aqui, né Então, antes daquela fase ali Não sei, né A gente tem que falar com ele Se ele achar o A chave Então, vamos lá Ó, sei que o guarda Não tá aqui, galera Então Se ele não tá aqui Então vamos sair daqui Pera aí, galera Eu vou me acolmar aqui Porque eu falei muito demais Aí Piorou O coração aqui, né Aquelas coisas, né Pronto Me acolmar aqui Então, vamos aqui Nessa fase Mina antiga Então, vamos ver O que vai acontecer, galera Mano Eu não sei, velho Só história mesmo, né Galera Vamos lá Mano Eu tô muito, muito Muito ansioso, velho Vamos lá Vamos aqui Ó, vai acontecer Só com o Ticine Espere Prometendo Devolver a chave Ao Calil Não podemos perder tempo Me dê a chave Eu sabia que não deveria Ter confinado em vocês Viajante Especialmente você Me semeou O que? Depois que a Luna Solveu minha vida Decidi retornar A Goldbug Ah Entendi, mano Ele retornou Pra Goldbug Não ficou aí, né Mano Ó, ele aí, ó Mano Ele Eu estava muito mal Mas consegui sobreviver A terremota Ah, galera Quer dizer que ele sobreviveu, mano No caminho de volta Vi Vi E me semeou Com as suas tropas Soldados Prepare-se Para um novo ataque frontal Mano Ó o Wally, velho Mano Não sei, velho É o Wally mesmo Porque no Super Castales 1 Tem um Wally Mas não sei, velho Mas E esse segundo aqui Que eu já sei Que eu já sei, né Mas não vou contar não Senão vou dar spoiler aí Pra vocês Precisamos proteger a Luna Sem sargento Ah, ele aí, mano O Lodge Ludin, velho Esse cara é filha da mãe, velho Mano Esse bicho é muito barril, velho Sai da frente Caramba, mano O cara deu um soco Num Pascoal, velho É, o nome dele é Caralho O nome dele é Pascoal Pra falar pra vocês, né, galera Eu não sei que pode Desbroquear ele ou não, né Ah, não Caramba, mano Olhe Diga-me onde está O Cristal Lunar Ou esmagarei seu amigo Mano Coitado do cara, velho Sargento Nossa, mano Me semeou Largou seus amigos Lá fora, velho Mano Eu não acredito, velho Me semeou Fez isso, mano Mano Coitado dos gatos Mano Eu tô muito triste Aqui, velho Não deu Não dá pra falar a verdade Eu tentei mostrar Se eu amar E ficar travando, né, galera É, velho Decepção, mano Eu vi o MCMU fugir Deixando seus campeões Só da sorte Isso é verdade Me dê a chave Responda Caramba, mano O cara O cara Consciência O cara O que mesmo? Deitou O MCMU, velho Você deve ir para casa agora Luna Provavelmente não Sobreviveu ao terremoto Por causa do Cristal Lunar Não Isso não pode terminar assim Dix Faça como quiser Seu tonto Mano Do céu, velho Mano Mano É agora, velho É agora Vamos lá, galera Vamos lá Mano Olha essa música, velho Vem Mano Ah, velho Que é isso, velho Vamos lá, né Ô, merda Não, não, não É Vai ter esse mocego aqui Então vamos lá E pra você ver aqui, galera Ó O MCMU é montar Nossa equipe É, mano E foi lá, né Tem Né Resolveu Passa salvar a Luna, mano 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 É muito triste, velho Então, velho Vou precisar do curo, né Por causa desses mocegos aqui Pelo menos tem o ele, né Que é importante Vamos lá Ainda com essa música aqui, né Nostálgica, né Que a gente viu no episódio anterior, né Então vamos lá, galera Ó Tem esses bichos aqui Filha da mãe, né Mano Céu, velho Eu não sei o que vai acontecer, velho Vamos lá Vamos lá, galera É só É só ir, mano É só ir Ó Temos canhões aqui agora Entra no canhão e toque Para ser lançado Vamos lá É só tocar aqui Aí ele quebra, né Vai ter os inimigos aqui, né, galera Ó Essa parte aqui é mais perigosa, galera Então O único que eu vou fazer Vai, sobe, sobe, sobe Não, não, não Ah, tem que segurar, galera Tô bem, sou burro, né Não, não cai, não Cai, não Epa Caí, mano Mano, caí Ah, lá embaixo Deve ter, galera Deve ter um sino aqui, galera Ah, tem que deixar Porque pra iluminar aqui Tá escuro, né Não tem esses peixes aqui, né Peraí, cala Vou precisar do Shwind, né Mas vai ficar bem escuro É, mas dá pra ver aqui, né Não, 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 não Volta, volta Não, não, não Vai, vai, vai Vai, vai, Shwind Vamos lá, mano Calma, deixa esse peixe passar aqui Eu vou tomar dando do mesmo jeito Quase Vamos lá Vamos pegar aqui um sino, né Escondido Sabia que tinha um sino aqui, galera Que eu me lembro nessa fase Quando eu joguei primeira vez, né Super Cat Stallion, né O 2 Então vamos aqui Vamos subir aqui, né Nossa, travessa do nada ali, velho Ia te continuar com aquela música mesma, né É, a te continuar com essa mesma música Não, 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 não Pô, mano Peraí, pega, pega, pega Aí, boa Vamos passar aqui logo Mano, se eu trocasse ali O mocego ia me matar na hora, velho Quer dizer, é Me matar, né Porque Vamos aqui Vamos continuar aqui, galera Já pegamos o sino Agora a gente tem que Escapar naquele lugar, né Escapar naquele lugar, não A gente tem que ir, né Pra parte lá Vamos por aqui, né Ah, tem que segurar, galera Não me lembro mais, né Como era aqui Tem tempo, né Que eu não tô jogando, né Então vou fazer outras coisas, né Ó, aqui nessa parte, né Tem essa parte aqui Vamos lá, mano Deixa eu vir aqui Pronto Não, não tô fazendo burrice Pronto, tá aí Vamos lá, galera Vamos lá Eu acho que tá na parte da subida, né Peraí, vou ter que pensar do Alex Que ele é bom pra escalar essas coisas Não, não Que merda Ai, ai Vê do céu, mano Vai passar tudo de novo Peraí, né Que eu volto, né É meio chato, né Ficar passando tudo de novo, né Então vamos lá Chegamos, galera Nessa parte aqui, né Que é mais chata, né Então vamos lá Vamos aqui Tá travando um pouco aqui, né Porque, ah, meu Deus Se zobou, né Peraí Peraí, galera Tá travando essa misericórdia Então vamos lá Peraí E aí, galera Voltei aqui E E nessa parte aqui, galera Tem uma também Passar em secreta Se você não sabe, né, galera Então vamos aqui nessa parte, né Que a gente precisa aqui, galera Tá, né Nessa parte aqui Mano, agora que tá muito bom, velho Ó pra cá, mano Não tá nem travando mais Porque aquele gravador, né Tá travando muito Muito cela aqui, né Então Uma coisa que a gente vai fazer aqui Pra subir isso aqui A gente tem que fazer isso aqui A gente tem que fazer assim Entendeu, galera Ó, tá vendo Aí a gente tem que ir lá, né E depois quando você dá Quando a gente encostar Aí você vai E dá esse jump aí, galera Mano Esse é pra cá, né Mano Que lugar tem que ir aqui, mano Não sei de é Ah Mas faz moeda, galera Não tem de nada Que Mano Passar tudo de novo, galera Peraí que eu volto, né Porque Aliás, só pra pegar moeda mesmo, né Pra adiantar logo o vídeo, né Tá longo mesmo, né Aí, galera Como a gente tá mais nessa parte aqui Que era a mais chata Vamos passar nessa parte aqui Que a gente tava, né, galera Então vamos aqui É porque aquele gravador, galera Não deu pra gravar muito bem, né Tá travando muito o celular, né, galera Por isso que não deu pra gravar direito Merda, não, não Vem pra cá Não, não, não Calma, galera Calma Vai dar tudo bem Ó Aqui deve ter alguma passagem secreta Olha Moeda Moeda Mas cuidado Esse bicho aqui, ó Que ele só tá Cai e tiro Mas fazer aqui é uma Difícil também Mas vamos lá, né, galera A gente tem que ter fé aqui, né Nossa É Moeda também Moeda Ó Que é essa parte aqui Mano Vai, vai, vai Vai canhão Vai canhão Ah, merda Deu certo não, mano É assim Aí, galera Pronto A gente aperta aqui Ele vai ser lançado, né, galera Como você vê aí, ó E vai quebrar aqui Pronto Pegou sim O negócio vai vazar, né, galera Mano A gente não tem um ICMO Pra matar esses inimigos A única coisa a gente tem que fazer É deviar aqui, né, galera Deviar Epa Quase ia, mano Quase ia Toma um bocado de tiro aí, né Bota esse inimigo Que é mais fácil, né Pronto Agora é só esperar aqui Não Quase Vamos lá, vamos lá, mano Agora a gente tem que ir agora Porque já desbloqueamos A passagem, né Vamos lá, mano Eu não sei o que vai acontecer aqui, galera Vou até Não dá pra ligar mais É, não dá mais não, galera Mano Agora é começo, mano Ó o O co-block Vai Isso Boa Me semeou, mano Mano Ó ele, véi Aí tá perguntando O que você tá fazendo aqui Corra Ah, não Não Não, véi Mano Mano Voltamos, galera Que vocês vêm aqui, né Eu gravei o fotograma com o Face 1 Com vocês agora Porque não tava dando naquele instante, né Galera Sinto muito Mano É pra cá, mano Coitado dele, véi Mano Meu Deus do céu, véi Me semeou Alex Eu sinto muito Fazer o que, né Galera É, mano Me semeou Tá sim Decepção Então a única coisa que a gente tem que fazer A gente tem que seguir em frente Deu até se zubou, né Fazer o que, né A gente tem que, né Como protagonista Alex Vamos lá, então Pegou mais um sininho aqui E agora que a gente vai, galera A gente vai agora pra batalha contra ele Eu acho que é, mano Agora Eita Eita, Lele Então vamos, galera Vamos lá Eu não sei o que aconteceu Então Deixa eu ver quanto de dinheiro que eu tenho Ah, mano Eu não tenho muito dinheiro Ia comprar esse aqui, galera Mas não tenho Mas vamos lá Vamos lá, mano É agora Luna Ah, ela correu Ah, aí começa a batalhar É agora, mano Vamos lá, vamos lá É ele mesmo Mano Esse boss aqui é muito difícil, véi Vamos lá Calma Ele vai jogar eles pra cá Mas cuidado Não, não, não Não, não Não, não Mata, não Mata, não Não, não Não Eu tenho que passar tudo de novo Não Meu Deus do céu, véi Não, véi Ah, galera É bem chato Ficar votando de novo Eu voto aqui, galera Votamos, galera Deu um trabalho aí Né, pra vocês aí Porque Né, é muito difícil também Né, ele, né E tal E eu vou ajudar Vou usar esse aqui, ó É o Bungie Ride, né Esse bagulho aqui Que vai ajudar, né Então vamos lá, galera Vamos pro boss aqui Que é mais importante Fitar esse filha da manga aí, mano Vamos lá, vamos lá Vamos lá, mano Ó, a gente tem que A gente tem que gravar Qual é a sequência que ele vai dar Vamos vir pra cá Vamos vir pra cá rápido É Fazer assim, galera Pronto Tá, vai empacar agora Não, ô, ê Quase, galera Ai, você tá nele Ah Saquei, galera Calma Só tenha calma É melhor ficar lá Porque Não Não, não, não Isso Foi pro pouco Foi pro pouco, galera Foi pro pouco Isso Boa, galera Vem pra cá, não Vem pra cá, não Vem pra cá, não Aí vai soltar o bagulho dele Calma Isso aqui é até fácil de enviar, galera A parte mais difícil é o laser, galera É o laser Ó, isso aí é um pouco Pra cara, ainda Claro E me cercar ali, mano Não Peraí, calma Acerta nele Vai acerta Aí, boa Mano, agora que é a parte mais difícil Pra cá não, pra cá não Pra cá não Isso Pra cá e pra cá Isso Vamos lá Vamos lá Vamos lá Última vez Calma Foi quase Ah, ele é esperto, velho Ele é esperto Esse bicho Esse bicho quer bancar Desperto, velho Ele quer bancar Desperto Vamos lá Vamos lá Derrota esse comando Com o bloco, velho Esse com o bloco Precisa da mãe, velho Pra cá Vai pra cá Não, não Não, não Não me fecha Não me fecha, não Deixa eu tirar Vai Acerta nele Acerta nele Vai Puxa Vai Vai Derrota ele Com o anticambo Aqui Vai Puxa, mano Mano, não posso nem gritar aqui Tá de tarde Tá de noite Mano, finalmente derrota esse bicho, velho Mano, que complicado aqui agora, velho Mano, esse bicho, velho Mano, finalmente derrota esse cara, velho Mano, vamos lá Ai, ai, galera Tá Vamos lá, né Mano, posso gritar aqui Porque tá de noite, né Pra falar Pra falar vocês aqui, né Por isso que não pode gritar, galera Então, vamos lá Mano, não sei Não sei o que aconteceu, velho Vamos lá, galera Vamos lá Vamos aqui andar Ó a Luna aí, mano Ó a Luna aí Espere Não corra Você está seguro agora Não falou nada Ih É ele de novo Sequência de alta destruição Nossa, mano Nossa Vai matar todo mundo aí dentro, velho E vai se destruir, galera Quer dizer, né Destruição Ele vai se explodir, né Mano do céu Mano Mano, vai explodir tudo, velho Ah, não Me semiou Peça de novo Alex Nossa Nossa A Luna pegou o dragão, velho Vai, 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 Alex Vai, Alex Ah, não, mano Me semiou Me semiou se Se sacrificar, velho Não, velho Não, velho Não, 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 velho Não, mano Mano Me semiou, velho Se classificou Pra Alex Isso, velho Mano Vai, 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 Alex Vai, Alex Foge, foge Foge com o dragão Mano Isso aqui é a melhor cena, velho Essa aqui, velho Mano Finalmente derrubou esse comando com o bloco, velho Mano Infelizmente, galera Me semiou Tive que se classificar Só que ficar com a gente, né, galera É uma pena, né, galera Você vê, né Olha lá Ele foi destruído E a gente foi pro outro capítulo aqui Falar a vocês, né Que é o capítulo Submarino Ó Vocês vêem aqui, ó Até tem uns ovos ali Não sei o que mostra aquele ali Uma cidadezinha Sei lá Né, galera Eu não sei, né No próximo episódio A gente continua aí, galera Se quiser, né Ou se quiser não Né, se você quer dar uma força Me semiou aí Me semiou, sei lá Pra gente, né Bota a hashtag Me semiou Força pra semiou Porque ele é Mano Ele merece muito, né Pra ter salvado Né Mesmo que ele tinha Fazido outras coisas Tipo assim Ele traiu Sei lá Mas ele foi um maior herói, velho É sério mesmo, mano Mano Eu tô muito triste aqui Pra falar pra vocês, né, galera E é isso, galera O vídeo de hoje Né O episódio de hoje Quer dizer, né E falou Até o próximo vídeo Falou e fui Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Legenda por Sônia Ruberti